Nesta segunda, dia 30, vamos comemorar 15 anos da revista Brasil Cristão. E você é nosso convidado! Assista ao vivo as entrevistas com os escritores da revista. Padre Eduardo nos contará sobre a primeira carta que deu origem à revista Brasil Cristão. E mais, show com a cantora Maria do Rosário. Nesta segunda, às 8 da noite, aqui na TV Século XXI. Transcrição e Legendas Pedro Negri